É o próximo evento que mexe com a minha De quem tá presente Mas a aviência ali é Que colocou a hora e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Tá pensando Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum É o próximo evento que mexe com a minha De quem tá presente As aviência ali é Que colocou a hora e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai com o bumbum Vem 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 com o bumbum